O resumo do dia dá a dica pra você viver melhor. Agora é a vez do Resumo Saúde. A Anvisa soltou uma resolução no início desta semana suspendendo a vacina da AstraZeneca para as grávidas, as mulheres grávidas de todo o país. Aí vem a pergunta, afinal, essa vacina AstraZeneca, ela deve ou não ser aplicada nas gestantes, nas mulheres grávidas? Como a resposta, buscamos uma especialista aqui no estado de Mato Grosso, a doutora Natasha Selesarenko. Olha só, o que está acontecendo? Na verdade, tudo isso foi motivado a partir do óbito de uma gestante que tomou essa vacina. A gente sabe que a vacina AstraZeneca, também conhecida como vacina de Oxford, que é uma parceria da Universidade de Oxford com biomanguinhos aqui no Brasil, ela tem sido descrita nos casos de trombocitopenia trombótica autoimune. O que é isso? São casos de trombose. O que é trombose? É quando entope as veias ou as artérias, enfim. Trombose associada com queda das plaquetas. Então, é uma trombose com plaquetas baixas. E essa trombose com plaquetas baixas, provavelmente, é de natureza autoimune. E essa vacina tem já sido descrito em alguns casos no mundo. Essa vacina não foi testada entre as gestantes. Então, ela estava sem ser usada nas gestantes. Entretanto, dado ao aumento do número de casos em gestantes, o número de casos de Covid entre as gestantes, para você ter uma ideia, eram feitos aproximadamente 10 diagnósticos de Covid-19 em gestantes por semana, no mês de fevereiro. Em março e abril, isso passou para 29, ou seja, triplicou o número de casos graves em gestantes. E isso, então, motivou que uma ação fosse feita. Então, no dia 15 de abril, houve uma reunião do Ministério da Saúde, onde, então, se definiu que as gestantes portadoras de comorbidades poderiam, então, serem vacinadas. Seja com a AstraZeneca, seja com a Coronavac, ou agora com a Pfizer. Entretanto, dado a esse óbito que aconteceu nessa gestante com trombose, foi, então, suspensa a vacinação da AstraZeneca para gestantes hipoérperas. Doutora Natasha, e quem já tomou esta primeira dose da AstraZeneca? O que é que vai acontecer? Quem já tomou, a gente ainda está sendo, isso está sendo discutido. Eu liguei hoje para algumas pessoas, ontem, para saber, e está ainda em discussão. Mas essa gestante que já tomou a vacina da AstraZeneca, deve procurar o seu obstetra para fazer as orientações e ser acompanhada de perto. Eu acredito que nos próximos dias aí a gente já vai ter a definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para a gente poder saber o que fazer aí em termos de conduta com as gestantes que já tomaram, aquelas que tomaram uma dose, aquelas que tomaram duas doses, enfim. Mas com certeza tudo isso é precaução. A vacina, sem dúvida nenhuma, é eficiente, a gente precisa se vacinar, e as gestantes é que devem continuar ainda esperando para ver o que vai acontecer. As gestantes que tomaram a AstraZeneca. Porque para a Coronavac e a Pfizer, a vacinação a princípio de gestante com comorbidade vai continuar. O resumo do dia agradece pelas explicações, doutora. Quem agradece sou eu e eu estou sempre à disposição. Foi um prazer.